Eu, de facto, apanhei as faltas todas. Acho que isso, logo aí, faz-me em mim, enquanto pessoa, independentemente de trabalhar ou não na comunicação. Mas o facto de ter sido uma jovem, que me lembro de estar na secundária com o Nokia que apareceu de jogo, e depois, claro que olho, se calhar, para as tecnologias de uma maneira diferente e hoje uso-as não só para o lezer. Uma coisa muito engraçada é que, por exemplo, eu nunca gostei de jogar. Eu acho que só me lembro. Ou seja, tive aquela fase, o meu primeiro computador foi um ZX Spectrum. Ok, vai começar os olhos todos a ver. Ah, final da lente, fica nisto. Tipo, ter cassetes, está-se a ver. E aqueles eram os jogos, eu sei que não estou a responder agora a tua pergunta, mas já la vou. Aqueles eram os jogos, que eu lembro-me, ou seja, foi o meu primeiro computador, que era ligado, o ecrã era a televisão, e eu lembro-me que os meus pais compraram esse computador, naquela do, para eu passar o tempo, eu gostava muito de ler, mas eu tinha, aí estamos a falar, não sei, eu tinha 11 anos, 12 anos, o que seja, mas porque eu tinha muitas temporadas para de cima, porque todo o meu historial clínico é de muitas fraturas, ou seja, a minha osteogênese imperfeita, que é o nome da minha doença rara barra de deficiência, é aquilo que se quer atrizar por uma grande falta de calços nos ossos, o que significa que a minha estatura, o facto de eu nunca ter andado, portanto, são as consequências de muitas fraturas, continuas, até aos 14 anos eu fiz mais de 90 fraturas. E portanto, nessa altura, estamos a falar, há muitas temporadas em casa, então os meus pais, eu lembro-me que eu adorava aqueles jogos, e de facto, não consegui precisar quantas horas eu passava a jogar, mas acho que eu devo terem jogado. A verdade é que depois, quando aparece o computador, que também era um monumento lá em casa, depois, pá, mesmo os jogos tipo a Paciência, aquela cena das minas, e mais dois ou três, não me lembro de ser, percebes, de acompanhar essa era, nunca fui uma miúda no outro lado, isto só mais no campo dos jogos, acho que aquilo que eu gostava mesmo, deve ter sido, o que eu aguentava mais tempo, era jogar tetris. Isso é que era o mesmo. Aí sim, eu não precisava do computador, não é? Depois, claro, depois a gente já apareceu no computador, mas era, portanto, portátil. E depois acho que tive um gambói, mas também nunca deixei graça em nenhuma, e pronto. E depois lembro-me, muito mais tarde, de ir para casa de amigas, que começaram a ter jogos, é pá, que me mandavam um vídeo fora, eu não sei o quê, que eram muito parecidos já com os nossos teams, estás a ver? Mas não tem nada a ver, e era outra jogada, porque foi muito antes dos teams aparecerem, pelo menos cá, e eu lembro-me que ia lá para casa, mas eu depois gostava de fazer outras coisas com as minhas amigas, e enervava-me a cena de estar com pessoas, isto já explica um bocado como é que eu sou hoje, que é estar com pessoas e estamos todos a dar para um computador. Portanto, eu não sou aquela, eu não tenho consoles, não tenho... E pá, e tenho amigos meus que depois têm... Há um bocado aquela coisa do vais a casa de alguém, e depois, de repente, foi a febre da Ui. Toda a gente tem a Ui, e eu tenho fotografias e vídeos, imagina-se eu, fora da cadeira, sentada em cima daquelas pranchas, a fazer de conta que estou a fazer não sei o quê, e agora com os braços... Não, é só do adiante, se um dia quiserem estragar a minha reputação, vai tudo além. Mas, isto, é importante fazer esta explicação de como é que eu lido com a passagem, é um bocadinho isso que é, todas as coisas, num campo mais de lazer, eu nunca a substituí pelo tempo de qualidade passado com pessoas, percebes? E enervava-me mesmo, essa coisa do... Por exemplo, eu só muito mais tarde, é que comecei a dar valor à coisa do ir ao cinema, e gostava de ir ao cinema, mas me perguntaste, mas queres de gente à fora? Ou queres estar numa esplanada a conversar três horas, ou convidar alguém para ir ao cinema? Com o amigo teu, eu achava que, não, ao cinema vais sozinha, ou ver um filme na televisão, eu não preciso de gente no sofá, estás entendendo o que eu quero dizer? Ah, vamos fazer uma noite de cinema? E tipo, e a minha cena era, não confessamos. Depois era a outra do... Mas fala, quando estás a ver um filme, estás calada. Pronto, e quando eu... Mas eu tive a outra fase, foi quando tirei um curso de escrita criativa, era impossível de aturar. Então não podia, ninguém podia ver séries e filmes ao pé de mim, porque eu estava sempre a dizer, agora vai acontecer isto? Agora, segundo o esqueleto não sei do quê, não é, não é, não, é que é assim que vai acontecer. E o pessoal ficava percebido comigo. Mas pronto, voltando à tecnologia, o que eu acho é que isto é... O poder... Tu estás presente, lúcida, e fazes parte do progresso, e veres as alterações, que são drásticas, porque de facto, há 20 anos, comparado com 15 e com 10, eu acho que nós temos a sorte de não nascemos dentro de uma coisa e morremos ali, como muitos miúdos agora da geração Z, dos Y, dos não sei das quantas, o pessoal vai conhecer isto, os miúdos já nascem a fazer assim, pá, com o dedo. E portanto, o facto de atravessares estas mudanças, dá-te valor a elas, e percebes que não podes ficar, pelo menos eu percebo, claramente, a escravo delas. E que sou eu que as controlo, não podes deixar que as máquinas te controlem a ti. Eu comecei a ver uma série há uns dias, na Fox, acho que eu, que se chama Next, não sei se já o viste, pronto, ainda só tem paio, dois ou três episódios de hoje. E é um bocado isso, ou seja, a sinopse da frase-chave é não crieis nada que tu possa vir a controlar. E eu sei que agora é polêmica e toda a gente está a duvidar muito, por causa do próprio documentário das redes sociais, da Netflix, e já tive muitas discussões com amigos, por causa desse documentário. E pá, eu não me sinto mais inteligente que os outros, mas a cena é, só perceberam isso agora? Sabes, aquela sensação do, qual é a, pá, descobriram a pólvora? Não é? Pronto. Eu acho que aquilo que eu me apercebi é que isto fez-me ser muito cautelosa quando aparece uma coisa nova. Ou seja, eu já passei tantas coisas na minha vida profissional, pessoal também, acho que isto também me ajuda a encarar as coisas, que gosto de olhar para este tipo de coisas como facilitadores, perceber que se me perco e se me desequilibro e se me vicio, porque é um vício, facilmente o jogo vir ao contrário, e, portanto, o que é facilitador passa a ser complicómetro, passa a controlar-me, passa a ter poder sobre o meu tempo, o meu dia, as minhas prioridades, o tempo que eu passo com pessoas, portanto, este lado todo, facilmente, nós caímos na, ao serem influenciados por uma coisa que até nasceu para nos facilitar, e se nós perdemos o nosso sentido humano, que é o de selecionar, o de sermos, temos espírito crítico, não é? Tipo, este lado todo, se só comemos aquilo que lhes dão, facilmente passamos para o outro lado da barricada. Há uma lição a tirar, só uma, que não é novidade também, mas para os pais, para os adultos, para a malta da nossa geração, eu não tenho filhos, mas a malta dos 40, dos 30, é que tem filhos de sobrinhos e irmãos mais novos, se aquele dilema, não é? Se aquele documentário trouxer uma lição, só, ou uma questão quase que fica aqui a rumo no estômago, é, tu olhares para toda a gente que falou e percebes que é unânime, que nenhuma daquelas pessoas dá redes sociais aos filhos, de uma certa idade para trás. E essa, para mim, é o chave, que é muito bonito nós falarmos das coisas, nós teorizarmos e sermos sensíveis, eu vejo isto pelo meu lado, de pessoa que está constantemente a falar, a discutir e a ser solicitada para falar, por exemplo, acerca da igualdade de oportunidades, da deficiência da acessibilidade, pronto, da inclusão, lá, lá, lá. E é sempre esta coisa do, aquilo que se diz, não é? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E esta coisa de, nós portugueses gostamos muito de falar sobre as coisas, e passamos anos a falar sobre as coisas. E depois, na prática, até pode acontecer, mas demora 10 anos a acontecer. Percebes? Ou com uma lentidão estúpida. E, para mim, o sentido de prática, tudo o que foi teorizado, que não é novidade, é essa, é essa premissa, do, os meus filhos não têm a rejeição. E, portanto, se nós pudermos, no meio daquilo tudo, tirámos isso, é pá, então já valeu a pena não se terem feito aquilo. Quando viemos tudo, com a primeira quarentena, os miúdos vieram para casa, tinham aulas online, e tu tinhas pais que discutiam, tinhas miúdos, que ligavam o Zoom e tiravam a câmera e o som e não iam às aulas, não é? Pronto. Depois tinhas os outros pais que entravam com a cena do não consegui trabalhar porque tenho que estar a dar acompanhamento aos meus filhos, sempre constantemente no computador e aprender uma série de coisas. Tenho uma das filhas dos meus amigos que tem 7 anos. Aliás, era a prima, mas já apanhou, portanto, o primeiro ano dela, que é assim, aquela coisa, isto é uma cena que uma feliz, é pensar que crianças que vão para a escola pela primeira vez, o primeiro contacto com a escola e que eles tiveram foi este ano, horroroso. Ou o malta que está no último ano da faculdade, sabes? Ou o que é que eu leio este ano. E tu pensas, graças a Deus, já consegui tudo isso tudo. Aliás, graças a Deus, eu nem sei que estou a estudar, porque não quero imaginar a pandemia. E portanto, mas acho que nós, seres humanos, temos uma capacidade de adaptação e de resiliência, que eu acho que nenhum de nós é que sabe que tem. E os miúdos também, mal ou bem, acho que os adultos pensam mais, complicam mais e se treçam mais. E os miúdos depois acabam por andando um bocado às a palpadelas, mas depois é estranha, mas estranha rapidamente. Mas, posso assistir isto para dizer, que há uma desigualdade gigante, tens aqueles pais que se queixavam de uma coisa, depois tens os outros e depois de repente tens muito próximo pais a dizer, mas o meu filho não tem computador em casa. O meu filho não tem computador, eu não preciso de computador para estar na escola. E depois tens miúdos, pá, que a cena de ir à escola é aquilo que as torna mais iguais aos outros. Porque há uma desigualdade gigante ou porque não há neto de banda larga na terra não sei do quê. Nós somos muito pequenos, mas com uma heterogenia gigante. de interior e a questão do território é algo que foi muito falado no ano passado. A informação está a começar a descentralizar cada vez mais, tens um agora, uma preocupação maior de alguns canais mesmo privados a começar a ter as redações, já não se passa tudo em Lisboa, tens a coisa um bocadinho mais. Epá, e podemos falar de cultura e de uma série de coisas. Mas a verdade é que na questão da tecnologia, eu acho que é muito difícil para os decisores, sabes, virem falar de coisas que lá está, que nós, porque olha, eu não estudei a dizer isto a uma amiga minha, nós, nós não não temos noção do quão privilegiados somos. E eu digo que nós temos mesmo privilégios. Eu não estou a falar a nível financeiro nem a nível familiar, somos privilegiados porque nós estamos em Portugal e não temos essa noção. Quando tu olhas para uma série de coisas, pá, e somos privilegiados porque vivemos na zona antropolitana de Lisboa. E somos privilegiados por uma série de razões. E neste privilégio, é pá, é muito fácil, vou passar a publicidade, eu tenho uma, criei com uma amiga agora, há uns, não há muito tempo porque acho que hoje é o 15º dia que estamos a fazer. Um exercício de escrita criativa, exatamente para o meu cérebro, em vez de fazer sondoku ou essas pequenas todas, criámos isso, que é, criámos uma conta no Instagram que se chama Quarentices, porque o meu livro chama-se Uma Valdice, então, porque ainda é a história do que, mas, o nome de Surgido na Quarentena, mas depois não fizemos nada na Quarentena porque eu estava também enricadíssima, toda a gente estava a fazer sentido ao mesmo tempo. Uma pessoa ligava ao Instagram e de repente tinhas um bocado que os teus seguidores estavam em direito e disse Carlos Miquelto, falou, esta gente tem muito para dizer. É um bocado daquela cena do estamos todos em pandemia, estamos todos em casa, a minha vida é interessante porque, é pá, pronto, já há outra discussão. Mas, o que é que acontece? Eu, então, criávos um grupo, uma página que, apesar de que ao estado usamos esse nome, foi, aconteceu há 15 dias. Portanto, diariamente, o que acontece é, ela tem uma arvózia pequenina e ela, agora, ela tem estado a viver entre Lisboa e Santarém, porque tem uma casa de campo lá e eu tenho estado mais confinada, não é? Nesta fase, nós depois vamos trocar, mas nesta fase tem ela, a arvózia, e o que ela faz é, escreve uma palavra por dia, na arvózia, e tira uma fotografia num sítio, com a arvózia, portanto, o elemento comum é a arvózia, com uma palavra, que eu nunca sei qual é, e essa palavra, ou seja, aquilo aparece na paisagem e a ideia é que a fotografia que ela tira tenha algum que de associação à palavra, que não tem que ser taxativa, ela não vai tirar uma foto a uma laranja e meter a arvózia a dizer laranja, percebes? Pronto. E eu, que nunca sei o quê, ela, à meia-noite, todos os dias me manda a fotografia, e eu tenho que fazer um texto para essa fotografia. E ontem, acho que ontem, ela fez uma... A fotografia era um mapa e apanhava muitos Estados Unidos, foi depósito, mas a palavra era outros. E isto até vem um bocadinho na sequência do que estávamos a falar em off antes da entrevista começar, que é, nós estamos constantemente a usar esta palavra o quê? Os outros. a terra dos outros, os problemas dos outros, as doenças dos outros, as coisas que acontecem aos outros. Pá, aquilo lá na América, pois é, a terra deles é muito longe, porque são os problemas dos outros, ai, todo mundo nos afeta. E nós esquecimos, acho que a tecnologia vai trazer isso, vai trazer esta lucidez e quase revelação de que os outros não estão assim tão longe e que nós estamos todos a galera da aldeiazinha global e que estamos todos ligados. As redes sociais vieram mostrar-nos que a nossa vida pessoal acaba por ser um bocado assim mesmo que nós não a entendamos assim, que é, nós estamos todos em rede, nós estamos todos ligados. E a prova, mais provada disso, é que o que está a acontecer agora relativamente à a Covid é isso, a minha, uma ação minha ou uma não ação minha vai ter diretamente impacto na vida das pessoas que estão à minha volta pelo menos. Ou seja, dando-se aquela conversa do, ah, eu faço a pecaria que eu fizer porque eu deito-me na cama que eu fizer. E eu tenho falado muito acerca disto porque eu estou a viver e eu sofrendo na pele a, não gosto desta palavra, mas eu estou percebendo, para as pessoas perceberem mais, para uma coisa de ter mais força que, eu faço parte do grupo de risco. Portanto, a minha vida ultimamente é dizer não, é selecionar, é pensar 20 vezes antes de fazer alguma coisa e, e, e abdicar. Acho que, se me perguntarem, ah, toda a gente diz, 2020, a palavra, se calhar a palavra do ano foi esperar. Ou espera. E eu disse, olha, a minha vida é essa desde que eu nasci. Não é? Portanto, eu não faço o que me apetece, eu não posso ir à rua porque eu tenho um carro estacionado no passeio e já me lixo o dia e eu tenho que ir à volta e tenho que dar, e tenho que, quando vou a um sítio qualquer que supostamente até dizem que está adaptado, eu tenho que entrar pela porta dos fundos e dar umas voltas gigantes, whatever. Isto para dizer o quê? que, se calhar a minha palavra não é esperar, é abdicar. Não é? Tipo, é olhar-se para uma série de coisas e perceberes que tens mesmo que te adaptar e que fazer diferente. Para sobrevivermos, assim, com alguma sanidade mental até ao fim disto, que não sabemos quando é que acaba. mas eu olho para tudo e quando penso nesta coisa dos outros e na forma como... é este lado que, hoje em dia, aquilo que nos está a acontecer não é uma coisa que nós podemos dizer assim, sim, eu comporto-me como me comportar, mas eu vou sofrer as consequências disso. Não, a cama que eu fizer, ou seja, a cama que tu fizeres eu posso-me deitar nela. E então, é quase irónico, sabes, mas estamos a ver um filme de todos de ficção científica, mas que estas coisas que só apareceram nos filmes da tecnologia, de repente, pá, eu às vezes acordo e penso, eu estou no ritmo e... Tipo, não é? Completamente. Portanto, a literacílica que tu me dizes das desigualdades, o que é que eu acho? Não só a nível de governação, estamos a falar, nas empresas também. E eu tenho este noal um bocadinho mais abrangente, porque eu estive a trabalhar em comunicação quando saí do faculdade de inter-journalismo e depois vim para o mundo organizacional, portanto, eu estive a trabalhar na Valorçu e fui técnica de comunicação durante oito anos, sabe o que é que está dentro de uma empresa e depois, quando estava toda a gente a estabilizar, eu resolvi ver a macacoa e ficar a fazer ao contrário e fiquei um freelancer. E, portanto, hoje eu sou oradora, sou autora, faço trabalho com comunicação nestes duas vertentes, mas, portanto, tenho o meu próprio projeto. E o que acontece é que, e tenho outro noal, que agora sou uma coisa que vou às empresas falar, e começo a perceber que eu acho que as pessoas têm uma visão, ou seja, a tecnologia só vem quase como uma espécie de, estás a ver, aqueles marcadores florescentes que nós usamos para não nos esquecermos das coisas, só vem assinalar e tornar a coisa ainda mais gritante de que nós não paramos, ou seja, nem sequer avaliamos a forma como estamos a usar as coisas e quando elas vêm até connosco ou quando vamos à procura delas, continuo a achar, continuamos altamente escravos, lá está, os privilegiados, pá, sai um iPhone novo e tu já estás a comprar aquilo e ainda nem sequer sabes mexer em metade das funções do que tu tinhas antes, mas tens que ter, assim, não é? E a tecnologia tem, acho que isso é o mal da tecnologia, é olhar para o que é que uma máquina faz no sentido em que te afasta cada vez mais do ser para o ter e te mete o ter em privilégio de tu perceberes quem é que tu és. Então, acabas de perceber aquela coisa quase marinete. Isto, adaptado aos miúdos, não é? A nível, no contexto escolar, preocupa-me porque eu dou, eu posso dizer-te que o meu público favorita os adolescentes, eu por início ao fazer escolas e, epá, e é muito assustador que tu percebes que a tecnologia vai trazer-te coisas com os miúdos, ou seja, a tecnologia quer dizer, faz com que tu possas ir no Google Maps a Paris ou possas ir ver um museu em terreno virtual, uma lata de coisas que podem acontecer porque existe internet, só, independentemente de tudo. E isso, no meu entender de miúda 37 anos que assistiu às mudanças, é uma mais velia para os miúdos sentirem que têm os horizontes abertos, certo? E eu não sei o que é que se passa que tu vejas, eu vejo cada vez mais minhas perguntas, então, qual é a tua maior senha? Ah, ou então coisas como, então, mas o que é que, ou meninos mais pequenos, o que é que queres ser quando fores grande? Famoso. Sério? É que já não é influencer, é famoso. Percebes? E então, eu acho que antes de falarmos em literacia digital, antes de falarmos em desigualdades de onde é que chega ou que e a rede não sei o que, eu acho que temos que falar dos conceitos que nós usamos na internet ou na tecnologia no geral, mas adaptá-los à humanidade, que é, vamos falar de ligações e de empatia com pessoas, isso é uma rede, se não perceber, vamos falar de literacia, mas no campo da cidadania, no campo da inclusão, no campo do espírito crítico, do selecionar, as fake news só existem, porque o resto está muito desequilibrado, portanto, eu acho que há um trabalho ainda a fazer e aí sim a tecnologia andou rápido demais, lá está, as mudanças, é que foi muito rápido, não temos assim tantos anos e nessa rapidez, eu acho que a humanidade e os decisores perderam-se completamente e perceberam que não estavam a acompanhar o desenvolvimento pessoal, que nós agora usamos muito, não é? Esse chavão, está muito desfazado do desenvolvimento digital. Eu estou a generalizar obviamente, estamos os dois, há pessoas que de facto gostam mesmo e vibram mesmo e sabem tudo e não sei o que, e vêem as conferências de imprensa, pronto, o que eu quero dizer é, a maioria das pessoas, e isto, pá, é uma opinião que vale o que vale, sou eu, a achar isso, que eu sinto que é aquela coisa de tu poderes ter, portanto, é logo, e por isso é que eu estou a dar essa ênfase ao verbo, é teres, para pareceres uma coisa que tu não és. Pá, eu vou dizer uma coisa, eu tenho o MacBook, é o meu computador do trabalho, não tenho como usar o secretário, funciona com as coisas, e, pá, tenho um amigo meu, como se fosse meu irmão, adora, é completamente fã da Apple e basicamente obrigou-me há uns anos a perceber que se eu tinha uma coisa, fazia muito sentido, de facto, estava tudo ligado, e entrou, e mais, eu tenho a Apple TV, porque, eu, estava sempre com aquela coisa do ligar o computador à televisão e fios, e depois tinha a cadeira e depois andava a tentar fazer artimanhas e há um dia que ele vê-me a fazer acrobacias e assim, tu vais escorregar-te um pé, vais espetar-te, tu vais comprar, não sei o quê, que eu não quero fios nesta casa, para tu me mandares a pegar no computador e isto, para o móvel da televisão, não, 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 portanto, estamos a falar de uma coisa que me facilmente imensa vida para, eu que tenho dificuldade em pegar nas coisas e fazer ligar, não sei o quê, mas eu vou dizer uma coisa, eu, ainda para mais, eu não trabalho com imagem, nem com som, não é, porque não faço música, não desenho, não tenho a cena escrita, eu tenho noção que eu não percebo, é pá, eu continuo a usar muitas vezes, estupidamente, posso mesmo dizer, mas eu não tenho curiosidade nenhuma, tipo, faz o que eu preciso, não é, fantástico, que é, é rápido, eu não sei o que, mas eu acho que às vezes continuo a usar o Mac Booker, agora, eu não preciso fazer coisas, quando eu estava na Valor Sul, tinha aquela coisa meio bipolar, chegava ao trabalho e tinha um Windows com computador, de uma forma, e depois tinha o sistema operativo do outro, do Mac, e portanto, tinha que andar aqui às avó delas, mas eu não sei se foi de termos, também muitos anos, o outro sistema operativo, a verdade é que, eu continuo a achar, às vezes, sou gozada, literalmente, porque continuo a tratar o Mac, como se estivesse, se calhar, no Windows, e às vezes, e tenho sempre que ter um wordzinho aqui, um wordzinho, pá, fofinho, eu preciso, não me tirem essas cenas, do Office, mas, o que eu sinto, ah, então, foi uma cena com o que aconteceu, sabes aquelas coisas do faz um comando e quando é que eu faz isto, e eu, eu fiquei com o ar, estás a ver, alucinada, no que vi o vou fazer, semana passada, e eu disse, ah, isso é assim, faz assim, é só para tu veres a noção, e o que eu sinto, é que as, não há outro nome, aquela coisa, que é como os merdos quando descobrem uma coisa, estás a ver, o meu ar, totó, com aquilo, quando tenho make-up, pá, muitos anos, é o ar, que, todos os portugueses, quase, escondem, sempre que compram uma bocadinha de um gadget, pá, porque é impossível, estás a perceber, é mesmo para aparecer, e isso, sei o que eu vou dizer, é só, as tecnologias, ou os gadgets, ou o que seja, são a personificação, do que eu sinto, que nós não trabalhamos, interiormente, na cabeça, este desfazimento, entre o que é e o que é, não é, as pessoas acham que são muito técnicas, e muito especialistas, e têm não sei quantas, pós-graduações, e doutoramento, e pá, e depois fazem coisas, sabes, que pensam assim, ok, veste das cavernas, ou de avó, estás a ver, pá, pronto, é perigo, mas, mas dizer só, desculpa, ainda, nesta questão da pandemia, para mim, este resumo de estudos, é uma frase, as pessoas, primeiro, e acho que estamos a assistir, agora, então, nos últimos dias, o drama, toda a gente, principalmente, onde é que já se viu, num país, é assim, eu não gosto de fazer, esta distinção, nem estou a dizer, que acho que as pessoas, em África, são mais analfabetas que nós, mas acho que o percebes, despesos de ser mundo, se alguém, se tivesse uma, uma, sei lá, uma manifestação, a dizer que, por favor, não nos obriga a usar máscaras, precisamos de oxigênio, epá, eu até percebia, não é, porque, lá está a literacia, uma série de questões, a educação, é aquilo que vai desenvolver o mundo, já a Malalda dizia, e andei a fazer um trabalho incrível, e, epá, agora em Portugal, na Europa, anda gente à frente da Assembleia da República, aos dias de hoje, a dizer, que usar máscara é um atentado à nossa liberdade, e precisamos de oxigênio, pá, onde é que as pessoas saíram? Tu és que a pandemia está a trazer, gente morrendo, que eu não percebo, pronto, e nisto, lá está, e tu pensavas assim, mas eles sempre existiram, sim, só que nós não tínhamos Facebook, estas pessoas sempre existiram, estas questões, de, pá, eu não posso, eu não posso esquecer que estou a falar, publicamente, mas acho que eu percebes, pronto, no meio disto tudo, o que é que eu acho? Isto resumo só uma coisa, nós somos um país, que temos, e eu já não nasci nesse tempo, mas que temos, uma ditadura, e o fascismo, e tudo o que aconteceu, antes do 25 de Abril, muito presente, não há uma coisa, há 50 anos, há 10, há 70, mas percebes o que eu quero dizer, não é uma coisa, tão longe, e foi muito dura, e foi muito forte, e para um país pequeno como o nosso, foi muito importante, pá, aquilo deixou marcas, em famílias, em gerações, e portanto, temos muito medo de qualquer coisa que possa beliscar essa liberdade, só que eu acho que já estamos todos, com tudo o que está a acontecer, estamos completamente confundidos, do que é que é liberdade, e reclamamos essa falta de liberdade, por tudo, e esquecemos-nos, eu sou muito chata com uma coisa, porque para mim, a liberdade, está sempre associada, à responsabilidade individual, e portanto, isso, explicar aquilo que eu acho que está a acontecer, e que tu falavas, da questão da pandemia, e de tudo aquilo que nos chateia, quem está mais ou menos conhecido, neste tempo, porque, eu acho que as pessoas, continuam só, olha, um exemplo, mais claro, daquilo que eu faço, enquanto comunicadora, e enquanto, nem gosto de nada, é que me chamem ativista, por exemplo, porque eu, não sou, uma pessoa que só olha, para um sítio, ou para uma maneira, de ver as coisas, que é aquela coisa do, pá, eu sei que pertence a uma minoria, eu sei, que há muita coisa que precisa mudar, e eu também consigo identificar, que há muita coisa que está a mudar, e que já mudou, lá está, nos últimos 10 anos, para melhor, mas, eu sou aquela pessoa, que não consegue, olhar para estes, para estas questões das causas, e, e de defender, e levantar a bandeira, mas elas também têm a ver com a personalidade, se calhar, há pessoas que são chamadas para isso, e é bom que existam, eu não sou, mas, e eu faço de outra forma, mas, a forma como eu faço, eu tenho que sempre tentar, encontrar o equilíbrio, entre os direitos e os deveres, eu não sou aquela pessoa que, eu tenho o direito de, eu tenho o direito de, mas eu também tenho o dever de, percebes, é quase desconstruir, aquilo que a sociedade te dá, a comer, porque, eu não sou capaz, só, de vir para a internet, e fazer posts, e, entrar em polémicas, e guerras, e batalhas, que eu não tenho que entrar, com aquele discurso, eu sou uma pessoa, com habilidade reduzida, isto não está adaptado para mim, e eu agora, estás a ver, vou entrar naquele discurso, só, do, eu continuo a acreditar, não admirava o mundo novo, que o fixe era o homem a acordar, e o mundo ser uma ciclovia, isso não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, portanto, para que é que eu vou estar, a cansar-me, e a desgastar-me, e a pensar, e, tu éves, e, pá, eu, 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 eu admiro, as pessoas que entram cá, no ângulo do, é pá, nas questões das alterações climáticas, tudo mais, é super importante, temos que falar disto, temos que começar a trazer à prática, pá, mas, cuidado com os extremismos, nós acusamos, os dictadores de serem extremistas, e depois, a luta, a defendermos o oposto do que eles defendem, somos altamente fundamentalistas, não é? Percebe, estás a usar a ferramenta dele, para te impores contra ele, ou és preto, ou és branco, parece que não há mais, estás a perceber? e isso é uma coisa que eu acho, que estamos a ficar, porquê? Porque a tecnologia, só vou dizer mal a tecnologia, traz-nos essa, quase cegueira, de repente, deixamos de pensar pela nossa cabeça, eu vou dizer uma coisa, há uma coisa que me faz muita confusão, eu, eu, hoje em dia, eu não tenho um blog, devia ter, mas, aproveito as redes sociais, no Facebook, e no Instagram, para tentar ser alimentar, cada vez mais, e vou dizer, que já é tão difícil, às vezes, não é porque eu não tenha conteúdo, ao contrário dos influencers, e sim, estou a criticar aquela gente, que está a debilirar, porque, precisam de produzir conteúdo, e a mim faz muita confusão, porque para mim, influenciar alguém, significa que, eu, por mim, só, já tenho conteúdo, e vou passar, isso às outras pessoas, então, aquela gente que acorda de manhã, ai, tenho um problema dramático, na minha vida, que é, tenho de criar conteúdo, isto a mim, desnorteia um bocado, mas, se calhar é porque, já não tenho idade para estas coisas, mas, o que eu acho, é que, as pessoas, que estão nessa área, e lá está, eu não digo mal, eu não sou daquelas pessoas, como é que é, eu não digo mal do Big Brother, mas para saber, o que é que se passa lá dentro, não, eu posso dizer mal do Big Brother, não, e digo que não vejo, não é, não, eu posso dizer mal do Big Brother, por exemplo, este digo mal, que é péssimo, aguentei o primeiro dia, mas vi um anterior, e também vi um anterior, porque, porque tivemos, a casa foi engraçada, há uns dias, e ele mandou-me uma mensagem, no Instagram, o Diogo, que tu entrevistaste, e que já me conhecia, e eu não sabia, e que acompanhou-me a trabalhar, e trocámos assim, uns galheiros dedos fofinhos, mas, eu acho que sou figurada exatamente por isso, porque pela primeira vez, tivemos uma pessoa mais ou menos normal ali, e eu não é nada normal, sabes o que eu quero dizer? Epá, mas pronto, não é aquilo, pelo que sei, é um mundo para descobrir, eu acho que cada pessoa é um bocado, é um Diogo escondido, cheio de camo, de camo, de casacos, e coisas camufladas, para parecer bem, pronto, e eu, não sou daquelas, que diz mal de uma coisa, não é, mas para achar tudo o que se passa lá, e diz que não vê, que é mentira, eu para dizer mal de alguma coisa, quando eu digo dizer mal, é, não me identifico, ou não gosto, ou, tenho opinião, um bocado mais, goste ou não, é a minha opinião, também não tenho que dar, é tal história, eu posso dar ao meu amigo, não tenho que ir para o Facebook, mas, nessa área específica, eu tenho que dizer, é o básico do jornalismo, não é, tu para conheceres, e dá-lhes uma notícia, mesmo que não opines sobre ela, porque é jornalista, o que já não está a acontecer, ontem, deixe-me a dizer isto, ontem, alguém dizia no Twitter, eu achei muito engraçado, que é, o Trump é o quê? Não vamos camuflar, mas, já está de tal maneira, que tu tens, os jornalistas, que supostamente têm que ser imparciais, completamente assassinar o homem, e ao invés de se restringirem, a darem, não é, tipo, já está de tal maneira, já está, quase, está tão, não há maneira, de tu encontrar-se ali no equilíbrio, que tu tens, os pivôs, os donos dos principais magazines portugueses, constantemente, muitas vezes estás nas redes sociais, outras coisas, em direitos, nas 5 notícias, na TV 24, na RTP, claramente, a veres, que está todo o mundo a torcer, a Papa, que ele sai de lá, e, 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 pá, e estava olhando a dizer, isto já está, os jornalistas, estão de tal maneira a pisar, e a jabardar, que é mesmo assim, no código identológico, que eu já estou a começar a gostar do Trump, estás a ver? Não, não, alguém que se diz, claro que é uma estrutura, mas, olhando para este lado, tens que ir à fonte, não, portanto, não podes dizer-me alguma coisa, só porque alguém disse que aquilo é mau, tens que ir lá ver, e, e eu vou dizer-te, portanto, isto para dizer o quê? Que, as críticas que eu faço às redes sociais, às questões da produção de conteúdos, um bocado, há cão, este tipo de coisas, mas eu estou lá, não é? Eu não estou a fundo, não sei de que, ai não, não, nunca lio nenhum aquilo, não, eu uso as redes sociais para trabalhar, e tal, está tudo bem, mas, a mim, acho que uma das coisas que mais me assustou, foi quando eu comecei a sair à rua, comecei a sair à rua, e à rua, e alguém me para, porque, assim, eu tenho os três, os três picos, que é o primeiro, é aquela altura em que eu, sou só bofalda, e as pessoas olham para mim, pessoas que citam, e olham, fazem-me aquelas perguntas, e, ah, coitadinha, e feito na ciência, e o que é que lhe aconteceu? teve um acidente, e, pronto, e aquelas conversas todas. Depois, tem o outro pico, que foi a partir dos 17, 18, quando eu começo a ir à televisão, e tenho uma postura muito diferente, então, já é tipo, vai ali, não é menina da cadeira de rodas, é, aquela menina foi à televisão, então, tipo, há falo e tudo, e pensa, uau, então, pronto, é esse lance, é completamente, então, já notei essa diferença, eu já passei a ser, só a pessoa que sou olhada, com desdém, ou curiosidade, nananã, para aquele mix, quase, de fascínio, de figura política, porque acabas por ser, mais ou menos, claro que depois também tem picos, quando eu fiz volta de definição, loucura, quando vou ao Jornal das 8, pronto, mas quando faço, é este lado, e depois entra, a outra fase, que é a fase, das palestras, a fase da internet, em que eu estou mais acessível, em que as pessoas podem falar, diretamente comigo, ou não é uma mensagem, e sou eu que trato as minhas coisas, portanto, é mais fácil, então, levo com aquela coisa, do, tu sais a arrumar, as pessoas abordam, e já no meu clombo, e entra uma fada, e eu, com aquele meu ar, sempre, muito totado, a pensar, quando é que eu conheço esta pessoa, ah pá, e pode ser de, é de sítios, eventos, palestras, escolas, trabalho, vida social, não interessa, e fico sempre a pensar, pronto, fazes aquele ar fofo, e esperas que as pessoas, digam alguma coisa, ah pá, mas eu não fiz muito, é tipo, naquela, pão, desculpa, mas eu não estou ouvindo, ou não, depende dos dias, mas às vezes, é mais por aí, e quando alguém vem, com um general, até não sabes quem eu sou, tu ainda ficas, mais enervado, não é? Tipo, somos amigos no Facebook, é pá, e pode dar vontade, dar alguma palestra, à pessoa, acerca da amizade, não é? E o que é que é o amigo, e o que é as redes sociais, e o que é o Facebook, e às vezes, nem sequer, é a pessoa que me pede, porque eu tenho a conta aberta, portanto, os meus postos, são abertos, e são, exatamente, porque também não anda, a mostrar fotografias, do que é que estou, o que é que estou a comer, e como é que acordo, como é que me levam, não sei o quê, por exemplo, apesar de estar a ver, de eu dizer a alguém, que entende isso, e perceba a curiosidade, e as perguntas, porque eu fui treinada para perguntarem, portanto, as minhas, eu sou do jornalismo, mas, é pá, isto não é o Big Brother, então, é aquela coisa do, é por exemplo, eu, pá, fiz uma ou duas, mas não, neste momento, se eu tenho algum jornalista, e mesmo que, agora não tem nada para mostrar, mas quando tiver um livro novo, quando tiver um projeto novo, quando tiver o que quer que seja, se entram naquele registro, olá, mafaldo, estamos a ligar, até pode ser da CNN, ah, gostávamos muito de fazer uma reportagem consigo, aí é assim, um dia com a mafalda, e eu, oh filho, o dia com a mafalda não é interessante, ah, mas nós temos muita curiosidade, e eu, men, no que, enfiarem-se na minha casa, verem como é que eu acordo, com remelas, saltar da cama para a cadeira, para mostrar, ah, parece-me a Puga, porque eu não estou para o clésico, eu estou com assim, fazer uma data de cachorzinhos, querem ir comigo para a Sanita? Ah, mas qual é, o que é que, o que é que, lá está, se eu quisesse, concorrer ao Big Brother, eu vim para o Big Brother, o jornalismo, o gosto pela imparcialidade, a pesquisa, das notícias, por isso é que é tal história, não é, estamos, nós estamos mais tempo, em vez estamos a prevenir, estamos mais tempo a, a limpar a porcaria, do que está a acontecer, o entulho, à volta, de repente, tu estás mais tempo, estás a gastar mais tempo, a desmentir as fake news, do que a dar notícias, bem feitas, eu acho que a única maneira, aqui, de salvar isto, eu não sou, lá está, eu não sou apocalíptica, mas, eu começo a achar, que um dia qualquer, mais das porcentagens, muito medo, agora, estamos com a história, agora, da América, e a pensar, será que foi uma guerra civil, para eles, e toda a gente, uma terceira guerra mundial, bombas nucleares, e um drama, qualquer, depois deste vírus, um drama qualquer, eu espero já não estar cá nessa altura, mas, que uma coisa assim, mais de destruição, ou de, de grande impacto, na humanidade, será, para uma cena climática, ou assim, eu acho que vai vir, até que, acho que a guerra, vai acontecer, nisto, na privacidade, na, na, pá, e, e, e o jornalismo, infelizmente, os, quem acredita no jornalismo, por e duro, quem, quem viveu, quem sabe o que é, e respeita o código, quase como uma bíblia, não é, das, das questões da verdade, e da, da imparcialidade, e o poder que os jornalistas, que o fazem bem, sabem, que tenham na sociedade, porque são, poder de pressão, na, nos tribunais, na, tu vês agora, gostes ou não, aquela lei que foi, aprovada, no Parlamento, há poucos dias, da, da questão da, da insininação artificial, pós-morta, começou-te a dar uma reportagem, da, da TVI, portanto, não sabemos como é que vai acabar, não sabemos, sequer, se há alguma coisa que vai engravidar, mas sabemos, que aquilo que aconteceu, explotou, o, o poder, através dela, e do que a comunicação social fez, ao contar a história, gostes ou não, mais sensacionalista ou não, da maneira que foi feita, trazer, à antena, um assunto completamente fraturante, que divide as sociedades, mas que, que nos ajudou a pensar sobre isso, e que, se calhar, vai ajudar muitas mulheres, aquela coisa do, eu, eu fui à frente, isto não vai ser para mim, mas vai ser para quem vier a seguir, e, portanto, eu continuo a acreditar, nas pessoas, eu não gosto de olhar para as coisas, assim, como é que está o jornalismo, economia, política, porque, esses chavões, estão cheios de pessoas, portanto, eu acho que nós temos que ir, devagar às pessoas, e as pessoas só vão lá, com educação, e com livros, e, portanto, eu acho que o grande problema, do que está a acontecer aqui, é porque nós lemos cada vez mais, eu sou aquela que, dói-me saber que, os livros que eu devia, foram à vida, e fecharam, e que sempre que uma livraria fecha, sempre que uma editora fecha, isso custa-me, da mesma maneira que me custa, ver um arco de comunicação social, a despedir pessoas, porque, eu não consigo olhar, por exemplo, acho que a melhor maneira, de concluir isto, é dizer-te que, a tecnologia, para mim, é um reforço, é complementar, não é um substituto, não é alternativo, é um bocadinho como, e agora, numa metáfora muito pessoal, eu, há muitos anos, por causa das minhas mazelas, das fraturas que fiz, e do meu romático, antes da idade sénior, que já o tenho há muito tempo, tenho dores constantes, diárias, e, portanto, tenho de tomar antiformatórios, e eu não posso, e posso reduzir, posso, depende das crises, como é que está o tempo, não sei o quê, e eu demorei muito tempo, fui muito cética, a aceitar, a experimentar a acupuntura, e, quando decidi, ok, vamo lá, continuo a achar, e sei, que eu tenho que estar disponível para, aquilo não me trata nada, aquilo previne, uma série de coisas, dá-me uma qualidade de vida diferente, e quando eu faço, quando estou super rebelde, também não sou nada, aquela, eu devia ser hipocondríaca, mas não sou, ajudava-me mais, se calhar, eu chego ao mesmo limite, portanto, sou péssima, sou a pior paciente de qualquer médico, mas, a verdade, é que eu olho para tudo, e consegui aceitar isso, e, e hoje tenho uma opinião diferente, às coisas que eu mudei, mas continuo a dizer, aquilo que eu consegui, foi quando alguém me explicou, e eu vi os efeitos, disse, mas sempre numa ótica, numa perspectiva, quase holística, percebes, trabalhas tudo, e não uma coisa específica só, e, principalmente, alguém não me virá a dizer assim, pronto, agora vais começar a fazer isto, ou a tomar medicamentos naturais, ou fazer não sei o quê, e vais parar com os voltamentos, estás a perceber, como aquelas pessoas que descobrem, as cenas esotéricas, e estão colocando crianças, que vão se curar, e não vão fazer com a minha tripé, claro, percebes, e então, a minha nerva é um bocado, porque há muitas coisas, que de facto eu sei, que nós não podemos ser, e eu sei que a indústria, a indústria farmacêutica, e a medicina, também move milhões, é pá, mas os médicos existem para uma coisa, e aquela coisa quase, se tu então fores ao limite, e eu sou uma pessoa, assumidamente, cristã, e de fé, portanto, isto para mim não é nenhuma, nem é sequer transcendente, é muito palpável, e quando eu falo disto, pá, eu também, a minha frase é, eu acredito que as coisas, vêm do céu, mas não me caem de lá, e portanto, eu tenho que fazer alguma coisa, e isto é um trabalho de equipa, que liga, de facto, o nosso trabalho cá na terra, àquilo que eu possa chamar destino, ou o que seja, e portanto, também não entro naquela coisa de, ah, é o que Deus quiser, e eu estou nas tintas, e não faço nada, e neste campo, também não consigo conceber, lá está, outra vez, os extremismos, tem que haver um equilíbrio, e portanto, neste campo do jornalismo, da literatura, e daquilo que é importante de acontecer, é pá, sim, o iPads, veio, facilitar-me a minha vida, e como é que, como é que eu li, pensa lá, como é que eu lia, Roberto Molano, o 666, se não fosse no iPads, eu pego naquilo, é pá, é mais que um de jogo, não é, não consigo, porque é um livro, e portanto, ou ler um jornal, abrir o DE, não me expresse, assim, pá, para mim é uma cena, é quase filme, aquilo, portanto, a partir do momento em que tu podes ler, no iPad, nem, um livro, um e-book, ou, ou, ver-se um portal, digital, e ver-se as notícias, portanto, e eu estou a falar em ler, não estou a ver, não estou a falar em ver Netflix, percebes, porque também faz-se, mas estou-te a dar o exemplo de educar-me, e perceber uma série de coisas, mas eu não dispenso o livro, percebes, da mesma maneira que, sim, eu tenho um contador, e eu escrevo, num processador de texto, mas, eu continuo a ter uma agenda e a escrever à mão, está-se a perceber? e eu acho que isto também tem a ver com a minha geração, e tem a ver com as tais mudanças, mas eu acho que nós somos todos melhores, se deixamos que as coisas que nos vêm facilitar, acrescentem à nossa vida, se nós passamos a vir a fazer substituições, nós fazemos isso até com pessoas, epá, eu acho que vamos ter uma vida muito mais, estamos, corremos o risco, de tocar em limites mais perigosos, e portanto, tudo aquilo que eu puder, obviamente, ir equilibrando, acrescentar, para mim é muito melhor, a palavra complementar, sabes, do que a palavra alternativa, e isso, explica muito, do que eu acredito que, não vou dizer que, tenho pertenções de caso, o jornal, o que é que pode salvar, percebes, epá, era preciso ver um Messias outra vez, não sei, ou então alguém, alguém de facto, com um poder económico muito grande, e que tivesse uma visão completamente arrasadora, de tudo o que está aqui, mas é equilibrar, os demónios das coisas más, da tecnologia, epá, também com as coisas boas, nós todos somos criativos, até por muito ser criatividade, a trabalhar, nós todos somos curiosos, estas coisas, lembra-me da minha mãe, brincar comigo, e dizer, ah, tu és uma cusca, desde sempre, portanto, só pediste ser jornalista, isto não, estás a perceber, o lado mais básico da coisa, portanto, eu acho que nós temos, um bocadinho, até de todas as profissões cá dentro, até começares a, e é isso que devia ser, os médios deviam poder, ter quase uma disciplina, em que tivessem um poder de experimentação, ou de análise, mais do que um teste psicotécnico, se dizer, eu vou para aqui, porque isto vai me dar aquele emprego, depois corre muito mal, mas, o que eu acho, é que, as pessoas, sentem-se no direito, de, que também é confusão, eu estou a usar o Facebook, porque é a primeira rede social, mais, mais conhecida, toda a gente, e é aquela que, se calhar, a malta dos 20 e tal, já não acha graça, mas uns 40 e os 60, então, aliás, eu sou daquelas que devia, as pessoas metem uma questão, que os miúdos, se não deviam poder usar as redes sociais, e eu acho, que a partir de certa idade, também já não se podia, pá, porque tu vês os nossos avós, os nossos pais, fazerem coisas gritantes, nas redes sociais, e pronto, e aquilo a mim assusta, ou vão criar um cursinho, e aprendem, a privacidade, e não sei o que, e já aconteceram coisas, más, nestas, nestas faixas editárias, exatamente, porque eles não têm noção do que é que vão fazer, estão a ir um bocado a essa palpa delas pela intuição, e pela ótica do utilizador, e pá, lhe metem fotos, se calhar, da netinha, para o treino, não sei quem, e mostram, e tem uma fotografia, e metem a porta do infantário, e o emblema do BID, e estão a escancarar, aquela coisa, não venham pedófilos, deste país, a gente que vem, ou tipo, fui de férias, que venham a saltar a casa, pá, pronto, e a malta mais velha, não tem sensação, o que é que está a fazer, para eles não mostraram ao vizinho, ou à prima que vive, no Luxemburgo, percebes, pronto, e isso também é uma coisa que me preocupa, mas, porque já também temos uma sociedade envelhecida, e se não há, uma educação, para o digital, para a malta mais velha, é que nós também só falamos desse lado, o perigo é a malta nova, não, não, se calhar, é melhor começarmos a trabalhar no outro lado, e eu adoro, aquela coisa que, na noite de Natal, então, é ver contas a aparecer, que a malta, antes vi um filme, enquanto ela espera para a meia-noite, agora criam contas no Facebook, para o pai, para o avô, metem uma foto, ou mesmo, eles precisam, e para quê? Pronto, eu vou ser excepcionada, depois eu tenho entrevista, pronto, e dizer-lhe só, o que é que eu acho, eu acho, que, todos nós, não sabemos, ou seja, porque existe uma ferramenta que não se paga, o OLD, o OLD, e que está disponível para todos, nós achamos que, tanto fazemos, de treinadores de bancada, todos podemos fazer isso, todos temos a opinião, sobretudo, e temos a audiência, porque aquela conversa de se a tua amiga do Facebook, as pessoas não estão a procurar amigos do Facebook, estão a procurar a audiência, a tua amizade é muito mais do que ter, as pessoas precisam de ter público, estás a ver? E ter audiência, não é amigos, e o outro lado, é que tu depois já estás num nível tal de confusão mental, que estás a dar opinião, mas achas que estás a dar notícias, e tu também achas que és jornalista, e depois tens o outro lado, que é a malta que entras naquela coisa de metes uma notícia no teu grupo de WhatsApp, e alguém pergunta, eu então, a mim já me chamo um polígrafo, porque, olha, eu e a Fernanda Freitas somos os peores, que é, quando acontece alguma coisa, do tipo, vá, lá está, e o que eu quero dizer há bocado, demoras mais tempo a confirmar, do que a perceber onde é que isto vem, e há aqueles sites que eu não abro, para quê? Eu já sei o que aquilo é, vem de um blog, ou de um comentário, ou de um sei o quê, não é, ou então alguém diz, não, e discussões daquelas coisas do, não, não, mas eu sei que é, mas onde é que tu leste isso? No Facebook. Pá, não, não, pronto, e portanto, eu não vou, que não vou me alongar muito mais, porque isto dá, muito pano para as mangas, mas o que eu acho é, lá está, é, a malta primeiro tem que perceber o que é que é opinar, e dar uma notícia, dar uma notícia, e nós podemos ser jornalistas, eu posso ser jornalista aqui do prédio, não é, eu vejo, eu venho à janela, e vejo que todos os dias a senhora X vai passear o cão, e ela, vai passear o cão, e vai passear a cada hora, e mora no prédio, não sei o quê, pá, e eu faço uma reportagem, escrevo, e eu estou a dar uma notícia, que não é relevante para ninguém, mas eu estou a dar uma notícia. Agora, se eu começo a dizer, é pá, a senhora X não liga nenhum ao cão, e está lá o telefone, e puxa a trela, e o cão demora muito tempo, não sei o quê, e ela, todos os dias, aparece, e passa aqui, e veste-se com casaco, não sei o quê, e vem sempre, parece que saiu de, tem o pijama por baixo, e veio com o cão à rua, e nem sequer levou a cara, e não sei, é tudo alquilhoso. e pensaste, não já tenho uma teoria, acerca da senhora, que vai me assistir ao cão, percebes, mas estou a usar o Facebook, o cão mesmo, mas estou a dar notícias, ou seja, enquanto, por isso é que a malta estuda, não é? E a malta vai fazer um curso, portanto, epá, eu sei que o jornalismo, é aquele que, no meu tempo, não precisava de licença, de uma pessoa jornalista, certo? E os grandes jornalistas, hoje em dia, muitos deles, tiraram a Vox, e só vieram ser licenciados, e fizeram mestrados, doutorados, epá, muitos anos depois, danos na televisão, ou na imprensa, e são altamente credíveis, e eu acho que, por causa dessa banalização, mas eu acho que, sinceramente, nem sei se as pessoas, hoje em dia, que o fazem, sabem que era assim, há não sei quantos anos, eu acho que é um bocado aquela coisa, pá, podemos ser todos, mas olha, não é decisivo ao jornalismo, tu vais agora ao que está a acontecer na pandemia, não é? Tipo, tens o médico Gustavo Canoana a dizer, todos nós temos a mané que somos médicos, e os virologistas, e estamos ao piano, pá, olha, sei se o que eu te digo, é tempo ou mais, que a requalificação acontece, estou-se-me a bater não, essa técnica não é? Das coisas que eu falo, por exemplo, quando eu vou à escola mesmo, e aqui não estamos a falar só dos educadores, e dos, estou lá, tudo o que compõem na escola, quando eu te falava desta coisa dos miúdos, não saberem o que é que eram, eu sinto que metade dos problemas da nossa sociedade, o bullying, os problemas fraturantes, é que toda a gente diz que a escola é um pantheon para isso acontecer, e o Facebook é outro, na digital, mas vá, como se leis, vamos falar de pessoas, na vida real, em carne e osso, eu sinto que, o que acontece, é tudo, porque há uma falta de conhecimento da tua identidade, mesmo que, tu tenhas uma origem, um passado, uma família destruturada, e, 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 e precisas de romper com esquemas sociais, familiares, porque tu não és aquela pessoa, não queres repetir o padrão, tu tens que conhecer, e eu acho que há muita gente que passa muito tempo a usar os chavões do, eu estou à procura do meu propósito, que não podes procurar o propósito sem descobrir onde é que vens, e isso é uma coisa que eu estou sempre a chatear, mas que é verdade, eu fiz este exercício, onde as pessoas me perguntam, uma falda, mas qual é o segredo para ser assim, eu tenho, eu desde muito cedo que percebi como é que me estavam a construir, e, que aquilo, e atenção, que eu rompi muitos padrões, muitos, portanto, eu não posso entrar só naquela, sim, tenho privilégios, mas, eu fiz, houve muitas saudades que eu disse, isto para mim chega, isto é a minha mãe, o meu pai não soubeu, coisas de comportamentos, sabe, de atitudes, não é nada gritante, e, portanto, até para isso existir, tem que haver um conhecimento, tem que haver uma, uma, um ir à procura de, e de entenderes, no fundo, quem tu és e o que estás a chegar a fazer, para depois, continuar a andar para a frente, e, e, e fazer escolhas, porque nós estamos constantemente, esquecemos disto, a fazer escolhas, nós achamos que, ah, fazer escolhas, ah, isso é muito difícil, ou está, os dilemas, pessoal, tenho uma notícia para vocês, a partir do momento em que acordam, fazer escolhas, o que é que vais comer ao canal, o que é que vais assistir, para onde é que vais hoje, não se faz a chegar, pronto, só que é tudo, então, em modo repetitivo, e quase pelo outro automático, nós nem desapercebemos, que estamos a escolher, pronto, e que não escolher, também, também, também comunica alguma coisa, e pronto, portanto, quando eu falo de educação, aquilo que, eu não vou entrar pela questão, se concorda ou não, com a disciplina da cidadania, como é que ela está a ser discutida, não sei o que, não é por aí, o que eu sinto é que, a qualificação, que professores, alunos, pais, têm que fazer, constantemente, é este despertar, para a empatia, o Bruno Marco dizia qualquer coisa, há pouco tempo, o que vai salvar o mundo, não é, nós estamos sempre com o clichê do amor, mas é mais que isso, é empatia, nós não nos colocamos no lugar de boi, e nós estamos constantemente, nesta centralidade, o homem, colocou-se, num, num, num controle absoluto de tudo, exatamente, por causa da inteligência artificial, e por causa das máquinas, e por causa disso tudo, eu sou daquelas, não sou pessimista, mas continuo a achar que, sim, as máquinas, há, vai haver uma altura que vão substituir, tudo, menos empatia, as máquinas não têm, emoções, e portanto, é esse lado, que ainda que as emoções sejam estraicefeiras, ainda que, eu não sou daquelas que nunca te vai dizer, como conselho, segue o teu coração, não, vai dar a bosta, portanto, isto tem que ser, outra vez, um trabalho de equipa, é óbvio que as tuas emoções, têm que estar, despertas, tens que as ouvir, mas, mesmo, pensa para a cabeça, tem que haver aquilo, percebes, lá está, através do trabalho de equipa, a mesma maneira que eu falava do trabalho de equipa, céu-terra, tem que haver, coração, razão, porque se não, se tu vais só por um lado, não é fixe, mesmo, e portanto, eu sou aquela, que, pá, acho que devia haver quase, eu gostava muito disso, aquela que vive num mundo ideal, encantado, já vi eu há uns anos, que isto aprende-se em casa, não é? Eu aprendi em casa, mas consigo também ter, já com esta distância, a noção de que é um privilegio, eu tive, mas as pessoas não têm, e as pessoas não têm que comer, quanto mais pensar na empatia, e portanto, acho que se quisermos investir nas pessoas, se metermos as pessoas à frente da tarefa, e se quisermos continuar a acreditar na humanidade, como ela foi imaginada e criada, é isto, é semiares cada vez mais na empatia, porque as discussões de inclusão, sensibilidade à diferença, igualdade de oportunidades, na discriminação, preconceito, tudo, tudo aquilo que nós achamos que é preciso uma disciplina, para cada coisa, estava automaticamente, não vou dizer resolvido, mas, era, o peso do problema era metade, se a empatia fosse uma coisa, pá, tão natural para nós, como abrir a torneira, e tirar um copo de água, percebes? Acho que é isso, é mesmo, não há, educação, nem pode haver, nem olhar para as gerações futuras, e termos esperança nisto, nas pessoas, porque a única maneira de nós, não é combatermos as máquinas, percebes, mas lidarmos com a possível inteligência artificial, pode vir aí, é nós sermos mais humanos, e se nós já fazemos, o que as máquinas fazem, então não me interessa nada, em trabalhar soft skills, que eu já sei, que não vou poder, entre aspas, confrontar, o único confronto que eu posso ter, é com as emoções, e portanto, é a empatia automaticamente. socialização, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto